Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu uma música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap. Me adiciona no Zap para este material. Não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre esse material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com esse material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas, custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no Zap, eu te mando as informações, você compra lá e recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Então, entre em contato pelo Zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no Zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá, pessoal. Eu quero hoje deixar para vocês um grande sucesso e até onde eu sei, composto pelo Charme Chappell. Tem o título Luzes da Ribalda. E essa música é regravada por centenas de artistas. José Augusto canta, Ruling Lécias. Bem, muito de pessoas cantam essa música. Eu quero deixar hoje para vocês. É uma música bem calma, bem tranquila. Luzes da Ribalda. Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros se iludir Se o que passou Pra nós não voltará jamais Para querer chorar O que passou Lamentar perdidas Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá Em outros corações Vidas que se acabam a sorrir Luzes que se acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros se iludir Se o que se for, pra nós não voltará jamais Para que chorar, o que passou? Lamenta, perdidas, ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Que mais será, em outros corações Para que chorar, o que passou? Lamenta, perdidas, ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Que mais será, em outros corações Para que chorar, o que passou? Lamenta, perdidas, ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Que mais será, em outros corações Lamenta, perdidas, ilusões Tô deixando pra vocês aqui Luzes da Rivalta Essa música aqui Eu tentei aprender ela agora De ontem pra cá, pra colocar pra vocês Eu sabia só uma parte dela Mas não lembrava a outra Se você gostou, deixa seus likes Se inscreve e compartilhe esse vídeo Tá bom? Se inscreva no canal aí E deixa o seu like É muito importante Meu abraço a cada um de vocês Tchau gente, valeu! Tchau